E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele Lili, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você que tá aí vendo esse vídeo, quiser comprar, se quiser cadastrar, berra G, grita G, chama G, tá bom? Lembrando que nós temos várias redes sociais, além do YouTube, nós temos o Instagram, Facebook, tem o TikTok. Tem o site de vendas e, além de tudo, temos também o WhatsApp, tá bom? Então, é só procurar a gente aí, Mãe Cazeia, agora que com certeza vocês vão localizar muitas artes, né? Artes boas, né? Que nós fazemos aí com os nossos produtos, na demonstração dos produtos pra vocês, tá bom? Hoje eu vim mostrar dois produtos lindos, maravilhosos, que nós nem amamos, que são as Instantane dos Minions, lançamentos aí da vitrine 7, né? Nós temos a de 1.3 e a de 2.25. Duas Instantâneas Topseiras que a Tampower trouxe aí pra gente, olha que gracinha, né? Essa daqui é de 2.25 e essa aqui é de 1.3. Lembrando, né? O legal das Instantâneas é que a gente consegue abrir com facilidade, tá? E fechar com facilidade, pois é só apertar aqui no meinho que a gente já consegue fechá-las, tá? Pra abrir, a mesma coisa, aperta no meio, pressiona, levanta a lateral. Pra fechar, aperta aqui no meio, tá? E aí o seu produto já estará fechado, né? Bacana também que a de 1.3 cabe dentro da 2.25. Caso você não esteja utilizando as duas no momento, você pode estar fazendo dessa forma, tá bom? Então, são essas as Instantâneas lançamentos aí que a Tampower trouxe pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse lançamento, assim como eu amei, né? Eu gostei bastante, eu sou uma... Eu sou uma chonada do Minions, né? Bem bacana aí, enfim. E é isso, galera, que eu tinha pra passar pra vocês. Vídeozinho bem rápido mesmo, mas pra mostrar o produto, demonstrar ele pra vocês, né? E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, galerinha. Beijinhos da Gi. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.